Galera, olha como é que ficou essa janela que eu já tenho ela aí num vídeo mostrando a janela pivotante e olha aqui depois de pronto ainda não está nem pronta galera ainda falta colocar os vidros mas a parte da metalúrgica já está terminada pintei e olha aí como ficou linda, linda, linda viu galera, linda, linda aí aqui a gente coloca um que bateu lá no chão ferrolhozinho aqui, aquele ferrolhozinho de alumínio a gente coloca bem aqui pra ficar bem bonitinho o ferrolhozinho vai põe na forra aí pessoal, é o seguinte esse material aqui chapa lisa na parede vinte metalon trinta cinquenta na parede vinte também barrinhas de meia serralheiro feito aqui o requadro pro vidro encaixar detalhe importante pessoal a gente não solda as barrinhas pro fora pra ficar bonitinho assim a gente não solda pra ficar aqui fica os detalhezinhos fica bem bonito sujou aqui viu outra coisa pessoal eu mostrei ela aí no vídeo com esse pivô aqui ó até aqui o local com esse pivô aqui ó do lado ó mas aí eu vi que fica melhor assim o pivô bem no meio deixa eu andar ali o pivô bem no meio sabe por quê? porque toma pouco espaço dentro de casa a janela toma pouco espaço o pivô no meio e o pivô é daquele jeito que eu expliquei aí no vídeo muito bonito a janela e fácil de tá fabricando muito trabalhosa mas é é tudo só vai com trabalho né mas fica muito bonito isso aqui ó é o chubador fica encaixado dentro da parede e a janela já tem o próprio batente dela ó né próprio batente não precisa pôr batente já vem com forro com ferrolho com tudo aqui quando colocar os vidros e infumir vai ficar show de bola essa janela e ali tá a porta pessoal pintadinha a porta aqui já tá pintada também aqui a gente tá vendo a porta aqui pelo lado de dentro deixa eu ver se eu rogo ela aqui também pelo lado de fora essa chapa tudo dobrada manual eu não tenho prensa que dobra uma chapa desse tamanho um metro e vinte quase um metro e vinte aí essa chapa aqui ó e a gente dobra ela aí é usando a remédia de madeira dá um meio cortezinho meio chapa e vai e dobra e fica show de bola desse jeito ó muito bonito dá trabalho né fica assim ó chique e bonita combina com a janela porta pivotante janela pivotante aqui a retação do grito com a fechadura e quando estiver pronta a gente mostra aí no canal pra vocês aqui tá o batente né ó tô de batente show de bola galera até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.